O senhor, Jorge Atul Camel Júnior, comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O senhor delegado de Polícia Civil, Rodrigo Emanuel Marquete, delegado regional da Polícia Civil de Pomenal. A excelentíssima doutora Maria Cecília de Souza, juíza conciliadora de Pomenal. O senhor subtenente Ailton Piano Frescura, adjunto de comando da 5ª Divisão de Exército. O senhor subtenente Paulo César Belê, chefe da instrução do tiro de guerra 05-005 de Brusque, Santa Catarina. O senhor subtenente Milton José Bela Flora, adjunto de comando do 62º Batalhão de Pontaria. O senhor Gilberto Zibbert, presidente da Sociedade Amigos do Batalhão. O senhor Juliano Luiz Pilau, representando o comandante dos veteranos do 23BI Grupo Operacional. O senhor Silvio Lange, representando o presidente da Associação de Oficiais da Reserva AORI. O senhor Luciano Estelizardo, representando o presidente da Câmara de Vereadores. Será dado o toque de descansar água. Será dado o toque de descansar água. O senhor Juliano Luiz Pilau, representando o presidente da Associação de Oficiais da Reserva AORI. O senhor é dado o toque de à vontade. O senhor é dado o toque de à vontade. O que é isso? Obrigado. 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 Senhora, no toque de atenção. Vamos lá, Santa Catarina, dia de abril de 2021. Bom dia, senhoras e senhores. A presidente da matura tem por finalidade realizar uma benção especial de início do ano de instrução, entregar as boinas aos alunos do curso de formação e graduação de sargentos de 2021 e celebrar os 82 anos de aniversário do 23º Batalhão de Contaria. Será dado o toque de sentido. Será dado o toque de ombro-arro. Aproximam-se do pátio, general Sampaio, o excelentíssimo senhor Egídio Beckhauser, presidente da Câmara Municipal de Viradores do Plumenau. O senhor general de brigada, Sidney Prado, comandante da 14ª Brigada de Contaria Motorizada. Brigada Silva Paes. O senhor general de brigada, Flávio Alvarenga Filho, comandante da Escola de Sargentos das Armas, Escola Sargento Matso Eurto Filho. A excelentíssima senhora, Maria Regina de Souza Soar, vice-prefeita municipal de Plumenau, representando o prefeito de Plumenau. O senhor coronel, bombeiro militar, Carlos Onímpio Menestrina, secretário de Defesa Civil de Bunenau. O excelentíssimo doutor, Adamastor Nicolau Torres, juiz federal. O senhor tenente coronel, Armando da Certa do Santos, comandante do 23º Batalhão de Contaria, Batalhão Jacinto Machado Tempo Tecú, acompanhado do subtenente João Ricardo Ribeiro de Almeida, adjunto de colômbio da 14ª Brigada de Contaria Motorizada, e do subtenente Charles de Aletar Pasquale, adjunto de comando do 23º Batalhão de Contaria. Enquanto a ser presente também, o senhor Carol Bu, representando o presidente do grupamento de veteranos da Polícia do Exército do Brasil. Serão representadas as honras militares ao comandante da 14ª Brigada de Contaria Motorizada. Será dado toque de oficial general de brigada em apresentar arma. A Certa do Brasil. A Certa do Brasil. A Certa do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Será realizada a entrega das boas aos alunos destaques no curso de formação e graduação de sargentos 2021, por terem obtido as melhores classificações entre os demais no concurso de admissão. Os destaques ocuparão seus lugares no dispositivo. Em terceiro lugar, por ter sido classificado, em décimo lugar geral, o aluno Guilherme Lacerda Águila. Brasil! Em segundo lugar, por ter sido classificado, em décimo primeiro lugar geral, o aluno Ícaro Vitor Bueno. Brasil! Em primeiro lugar, por ter sido classificado, em nono lugar geral, o aluno Daniel Luiz Oliveira. Brasil! O senhor comandante do batalhão convida o senhor comandante da 14ª Brigada de Panteria Motorizada e o senhor comandante da Escola de Sargentos das Armas a realizar a entrega da boina aos alunos destaques. O senhor comandante do batalhão, 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 o Tchau, tchau. 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 Será lá do toque de descansar. Será realizada a entrega da boina aos demais alunos do curso de formação e graduação de sargentos 2021. Durante a entrega, a terceiro sargento Stone fará a leitura de um texto alusivo à boina. O senhor comandante do batalhão convida todos os oficiais do quadro auxiliar de oficiais, todos os subtenentes e todos os adjuntos de comando presentes para realizar a entrega da boina aos novos alunos. Tchau. 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 para as tripulações. As viseiras do caos de combate, bastante estreitas, obrigavam a guardição a manter os olhos muito próximos delas. Bem como o constante sacolejar dos veículos e possibilitava o uso de cobertura para qualquer espécie de pau. A banha eliminou esse inconveniente e, ainda, pressionou maior conforto para o combatente embarcado. As viseiras adotaram, em 1924, como cobertura, a banha de cor preta, porque tornava as inevitáveis linhas de hélio e grátis menos visíveis. A adoção da banha preta criou uma mistura com as tropas brindadas, inglesas, desenvolvendo de um avanço atuado o seu espírito militar. No Exército Brasileiro, a primeira banha a ser adotada foi de Pou Goldô, na Brigada de Santaria Paraquedista. Em 1979, foi instituída a banha preta para todas as unidades brindadas e mecanizadas, e a banha verde para as unidades de salvo. Posteriormente, com a aprovação do regulamento de uniforme do Exército, a banha da banha foi estendida às demais unidades do Exército, com a finalidade de contribuir para o estabelecimento de um certo espírito de corpo. Organizações militares, com características patriarcas, adotaram bônus culturais diferentes. Na data de hoje, os alunos do curso de formação e graduação de casamentos 2021-2022 receberão, de maneira selene, a banha azul corrente, que constituiu-se em símbolo dos alunos do Exército Brasileiro. Símbolo que concretiza ideias e sentimentos, pois o azul corrente, uma das cores do Exército, representa na heraldica militar a justiça, a dignidade, a lealdade, a perseverança e a nobreza de caráter, atributos, dentre outros, que vocês, alunos, devem evidenciar nessa longa caminhada de sua formação. Alunos do curso de formação e graduação que fazemos, ao receberem a banha azul, serretes dos seus comandantes, dos instrutores e monitores, dos padrinhos e madrinhas aqui presentes, e, por favor, orgulhem-se de possuí-la. Respeitem-na, usando-a corretamente. Usando-a, correm-na, pelas atitudes e pelo departamento correto, próprios de um aluno de formação e graduação de casamentos. помогam-los porque eles não substituíse nos volumes, e chegam lá para o total desses morados. Se inscreve hoje para maquiagens, Vai ter спасибо e o Vasco! Quando você proporciona uma bíblas, até 11 km a cumprir o pedrinho de ac Sony a 40X. As centrafemente publicivamente, prochen-a maior parte ligação Amém. Nada do toque de sentido. Nada do toque de descansar. O 33º Batalhão de Panaria completa 82 anos de criação no dia 11 de abril. Em comemoração ao aniversário do batalhão, a partir deste momento, todos os toques serão dados com a correta histórica do galhão, oriunda do então 32º Batalhão de Caçadores, que teve seu primeiro toque executado por seu soldado tamborei corretor de 1ª classe, Francisco Teles de Menezes, em 11 de abril de 1938. Será dado toque de sentido. Será dado toque de descansar. O Major Lucião fará a leitura de um texto alusivo ao histórico do 23º Batalhão de Cataria. A cidade de Gubenal está localizada em Santa Catarina, no Vale do Itajaí e é conhecida no Brasil como uma das cidades com maior influência germânica em sua cultura e na história, pelo seu povo trabalhador, alegre e tradicionalista. No ano de 1989, instalou-se no bairro Garcia o 32º Batalhão de Caçadores e cerca de 10 anos depois de sua chegada, foi transformada no 1º e 23º Regimento de Infantaria. Nos períodos que se seguiram, participou ativamente de operações e exercícios com o objetivo de garantir a segurança e o desenvolvimento do país com foco no polo industrial catarinense, devido ao seu valor estratégico, chegando, inclusive, a ceder e pedidos que foram destacados e deram origem do Sr. Companhia e do 6º Regimento do Terceiro Batalhão de Caçadores, na cidade de Cubarão, Santa Catarina. No ano de 1973, passou a ser designado como o Vigênio Terceiro Batalhão de Caçadores e recebeu a denominação histórica de Batalhão da Cinto Machado de Betegu. A Cinto Regimento do Terceiro Batalhão de Caçadores e do Terceiro Batalhão de Caçadores, no Brasil, quer receber o nome do 2º TNR-2, Anselmo José Vezes, falecido em serviço. Desde a sua criação, o Sentinela do Vale, bem participando de importantes acontecimentos no cenário nacional e no mundo, com destaque para a 2ª Guerra Mundial, na qual propôs a Força Expedicionária Brasileira, PEB, na atuação em missões de paz em Urbana e Moitim e nas operações de pacificação realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Além de incontáveis participações em atividades cívicos sociais a fim de estimular o cidadão, o parque antigo, o civilismo e o respeito à cidadania. No momento de crimes e enchentes assolaram o Vale do Itajaí, como até aconteceu no ano de 1983, o 23BI tem sido de suma importância ao apoio às vítimas, sendo uma grande amiga, que está sempre pronta para ajudar aos irmãos que precisam. Em 2006, o 23BI recebeu mais de uma nome insano. No dia 24 de julho daquele ano, foi redor a formatura e de início do ano de antigo do Instituto de Informação de Saúde de Gênesis. Na tela, foram articulados 150 alunos. O Ministro da Câmara é um iniciativa aqui o mesmo, com o projeto brasileiro, que vislumbrou a nova organização e a melhoria a se mobilizar. O Ministro da Câmara tem que arredar o desenvolvimento do Estado da Câmara. O primeiro lugar, o governo do Estado da Câmara está abençoada, o governo do Estado da Câmara está abençoada, o governo do Estado da Câmara, que está abençoada, o governo do Estado da Câmara. O governo do Estado da Câmara, Obrigado. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau O senhor comandante do batalhão fará uso da palavra O senhor comandante do batalhão fará uso da palavra O senhor comandante do batalhão fará uso da palavra O senhor comandante do batalhão fará uso da palavra E é o primeiro momento que nós começamos a dar um retorno a nossas atividades no nosso pátio, sem tudo que fome, com algumas atitudes graves, e a gente se chama contra o batalhão, mas temos aí uma peça e uma moça, a gente nunca viu, sabendo que não estava ocupado, mas foi apenas sozinho da nossa dignidade. Durante esse ano de dois meses, a família está morando aqui, mas fai antes do dia E este ano, vamos formar novamente. Neste momento em que comemoramos o aniversário que a gente fez em ele, seus 82 anos, nós comemoramos também a nossa ousadia, a nossa determinação de enfrentarmos essa doença que a sua humanidade está desceguida, com dignidade, mantendo o nosso trabalho. E se for necessário, como sacrifício da nossa própria vida, conforme o desenvolvimento que fizemos, a mulher à vontade do exército. E nesse espírito, o espírito que eu tenho comemorar o seu aniversário, está bem desceguida, e lutando como o seu. Se eu ligo a nossa história, agora a pouco, e se nós, na segunda guerra mundial, combatendo o nosso parceiro, e se nós, agora, pacificando aquele país, e se nós, agora, diversas atividades, missões, receitas do Estado brasileiro, de maneira, faixa de fronteira. Aliás, estávamos na faixa de fronteira no mês passado, e nós vamos estar logo mais à frente. Esse batalhão não para, vai ver só por isso. Esse batalhão tem o direito da guerra, a defesa do TEC, e a defesa do TEC, mas tem o direito da nossa inimiga. E o último nosso escritório, por diversas vezes, a nossa virada lá, assim como a agulha, está em toda a regressura. TEC, segundo a real, que eu pretaria nisso? Vamos dar como um estendido, para ajudar. a nossa população. Ele é uma característica da população dessa unidade. A pessoa começa a ganhar perto. Os alunos do curso é uma opção, agente de carreira do exército. Que hoje se baboe na superfície, que vão, do aluno. Se vocês olharem, vão verificar que os alunos estão indo na superfícieira, na sua patalada, parte dela está com a bolha verde, assim como a minha. E o general, o aluno é diferente. Ele é especial. Ele está em formação. Ele está aprendendo. E esses alunos passaram num concurso muito difícil, muito concorrido. E hoje, eles dão o primeiro passo, entrando neste batalhão, entrando em seu dois gestos, e entrando no exército, repetitivamente. Vão estudar muito. Vão treinar, vão se preparar, vão se dedicar, para serem dos sargentos combatentes. E eles se preocupam da missão dos seus batalhões, e finalisticamente do exército. E os senhores, não se enxergaram o motivo, que se propuseram quando fizeram o concurso. E serão ajudados por todos nós, que é uma equipe de instituição, que é a regra da profissão, dos alunos, que irão ligar diaturamente para apesar desses alunos. E todos os movimentos, equipe selecionada, assim como todo o aluno, também sabe sobre o serviço de jornalismo. E além disso, vão passar por um programa de subterrâneo, com o sarau, já segurado do exército brasileiro. com certeza, no final dessa primeira jornada, nós estamos muito bem preparados para engraçar. Na segunda jornada, o ano que vem, na escola de sotação, na escola de juízo, na edição, onde terão apesar de um dos seus recursos. Parabéns pela conquista de ter passado do curso e chegando a ouvir a ouvir a piados no curso de formação e educação dos sargentos. E junto com esse parabéns, também parabenizo todos os integrantes do 23B pelo investimento do nosso batalhão, que singelamente comemoramos hoje sem público. Ele é uma cidade que está batado nesse parágrafo. É importante que nós comemoramos e continuamos voltando. Parabéns aos alunos parabéns ao 23B para a Cabele que nos recebe também aqui na cidade e que mutuamente caminham juntos no progresso da nossa região. batalhão batalhão já cita a chave tem curva. Será nada do batalhão de sentido? no progresso Obrigado. Ano forte. Ano forte. Ano forte. Inicialmente eu cumprimento do meu amigo General B, comandante da nossa gloriosa Escola de Sargento das Armas de Três Corações que cumprirá 71 anos de existência esse ano. É muito bom que você esteja conosco. É uma honra receber aquele que é responsável pela formação dos nossos agentes. Cumprimentando a Nova Liga, cumprimento as autoridades militares que aqui se encontram. Sejam muito bem-vindos. E quero cumprimentar também a vice-prefeita, senhora Maria Regina e o doutor Adama Mastor, que se encontram conosco aqui também. E cumprimentando o seu cumprimento as autoridades militares e demais. 82 anos de existência do nosso Batalhão de Brumenau. Às vezes, estou na dúvida se o Batalhão é do Exército ou se é da população desse entorno. E chego à conclusão que o Batalhão é de todos nós. Da nossa instituição Exército Brasileiro e da nossa população aqui desse vale. São anos anos de trabalho desse batalhão em prol da população local. Mantendo o seu preparo no objetivo maior de defender a nossa pátria de maneira sustentável. E no objetivo de ajudar a população desse vale. E tem muito bem feito. Tem muito bem realizado essa missão. Então, fica aqui os parabéns a todos os integrantes do 23B. A outra ação de estarmos aqui é a entrada dos novos alunos que serão os futuros sargentos do nosso glorioso fantástico Exército Brasileiro. E olhando para vocês eu me retorno a 14 de fevereiro de 1981 quando eu recebi a minha boina. Quando eu me juntei as fileiras do Exército Brasileiro. E se me perguntarem eu faria tudo novamente. Se voltasse o tempo eu não mudaria o meu destino. Fui muito feliz até hoje. Com certeza vou continuar feliz nessa instituição. Desejo a esse sargento que como foi dito aqui pelo comandante já ultrapassou o obstáculo e já está entre nós. Que tenham todos vocês sucesso durante o curso. serão provados serão submetidos a desgastes serão conhecedores dos nossos valores da nossa alma de como nós cumprimos a nossa missão. Desejo então muito sucesso para cada um desses alunos que hoje juntam-se a nós. e por outro somos todos soldados da nação brasileira. Nesse pato e nesse palanque. Falei agora há pouco com a vice-prefeita e com o doutor Adamastor. Somos todos soldados da nação brasileira. Todos. Cada um desenvolvendo o seu trabalho o seu serviço. e estamos aí emanados nesse combate ao Covid para fazer com que o Brasil e a sua população saia dessa situação e voltemos a uma situação de normalidade para continuarmos trabalhando, progredindo, levando o nosso Brasil ao local que ele merece. Fico muito satisfeito de estar aqui. Agradeço mais uma vez ao Varenga, meu amigo de muita data atrás de muitos tempos conosco hoje as autoridades que se encontram aqui também. O batalhão é nosso. O batalhão é da população desse entorno como falei. Estamos imensamente felizes pelo dia de hoje. Parabéns ao batalhão. Parabéns aos nossos novos alunos que Deus esteja com todos nós, todos nós, cada um de vocês, na rotina, no trabalho, nos exercícios, no campo que teremos bastante, nas nossas atividades diárias. Que Deus os abençoe a todos. Trato é do 23BE. Ânimo forte! Resistência adversária! Brasil! Ativa de tudo! Muito bom! Será que vai ter sentido? Será dar do toque de descansar. Será dar do toque de descansar. . O tenente coronel Schwartzman, subcomandante do batalhão, solicitará a permissão para dar destino a tropa. Será dar do toque de sentido. Senada do toque de umbro, a arma. Senada do toque de apresentar a arma. Senada do toque de umbro, a arma. Senada do toque de umbro, a arma.